A de que ela tá boa, a de que ela tá boa, eu vou caminhar A de que ela tá boa, a de que ela tá boa, eu quero caminhar A de que ela tá boa, a de que ela tá boa, eu vou caminhar A de que ela tá boa, a de que ela tá boa, eu quero caminhar A de que ela tá boa, a de que ela tá boa, eu vou caminhar Se não põe esse tempo, eu vou te botar a cor A de que ela tá boa, a de que ela tá boa, eu vou caminhar A de que ela tá boa, eu vou caminhar